Start Los Kids Sejam todos muito bem-vindos ao programa Automania O Automania está trazendo para você hoje as grandes ofertas do mundo automotivo Carros, motos, peças, acessórios Você está procurando no seu carro, sua moto, sua peça, seu acessório Aperte o cisco Vamos começar agora um show de emoção no Automania pela TV Direta Vem comigo Você chegou na Mococar, meu caro amigo Exatamente Onde você encontra uma variedade enorme em acessórios Com uma completa linha em calhas, palhetas, borrachas, fechaduras, maçanetas, máquinas de vidro, tapetes para todos os veículos Além de capas para todas as marcas de veículos Temos capas para maçanetas, volantes, trava antifurto, vidros para faróis, refil para retrovisor e também uma ampla linha de latarias E temos muito mais vantagens É a forma de pagamento Aqui você parcela suas compras em até 4 vezes Nos cartões Visa, Mastercard e no cheque E para pagamentos à vista você ainda ganha um super desconto E o principal, um ótimo atendimento Venha você também para a Mococar Transformar o seu veículo em uma super máquina E o programa Automania também quero agradecer em muito a toda a equipe da Avesso Confecções Exatamente A Penha e toda a sua equipe É uma fantástica que entende muito da linha esportiva também em uniformes Isso mesmo Você que quer um macacão de corrida Um macacão de piloto para você fazer as suas trilhas Para você fazer os seus esportes automobilísticos nos finais de semana Assim como o nosso macacão Procure a Penha na Avesso Confecções E toda a sua equipe Lá você vai ter o seu macacão personalizado por toda a equipe da Avesso Que é uma equipe campeã É a equipe pole position em uniformes Não perca mais tempo Você quer um macacão uniforme para a sua empresa? Avesso Confecções Bem-vindo meu amigo aqui na Vime Fiat São Jardim Rupardo A rede de concessionárias mais completa E a melhor e maior rede de concessionárias Fiat de toda a região Claro, e a Vime hoje tem grandes novidades para você E quem vai passar essas novidades é a Giane Giane, vamos falar dessa super máquina hoje? É isso mesmo, vamos falar hoje do novo ponto esporte Esse carro super diferente Para você que tem estilo e esportividade É o que esse carro tem Exatamente, Giane E o que mais tem de excepcional conforto e segurança nesse carro? Ele vem com novo design, acompanhando rodas de liga leve Volante em couro com comandos de som Câmbio duológico Bancos em couro O painel dele também é todo modificado, né? Isso mesmo, exclusivo, tá? Ele acompanha também sensor de estacionamento Duplo escapamento Lanternas em LED É um carro maravilhoso E para quem gosta de esportividade é o carro certo É isso mesmo E a Vime está com super preço aqui com ele, não é mesmo, Giane? É isso mesmo Vale a pena vir conferir, com certeza Exato E agora, Giane, vamos passar para os nossos amigos que são produtores rurais e também que tem CNPJ A Vime tem, claro, aqui uma grande oferta para eles É isso mesmo, gente Vale a pena vir conferir nosso desconto para CNPJ, frotista, você que é taxista, tá? A gente está com ótimos descontos e com redução de IPI, né? Vale a pena lembrar também Exatamente Então você, meu amigo que é produtor rural Você que tem CNPJ, procure aqui a equipe da Vime Você vai ver quantos planos vocês vão ter aqui Muito fácil para estar levando um fit zero quilômetro para casa Giane, como é que estão os planos aqui? Estão ótimos? Não só para produtor rural, mas para toda a clientela Fiat Isso mesmo, para toda a clientela especial Exatamente E o telefone aqui da Vime? 36827200 36827200, telefone da Vime, Fiat, meu amigo É o telefone do seu próximo carro e claro Natal chegando, presente para você, presente tem que ser Fiat, vem E você, cliente especial, aguardo aqui na concessionária Vime Veículos para fazer um test drive Você chegou agora, meu amigo, junto com o Auto Mania na Richard Veículos Exatamente, é onde você vai encontrar veículos semi-novos mesmo Veículos único dono e também zero quilômetro Como você está vendo aqui, essa Montana, meu amigo Semi-nova, com cheirinho de zero, único dono O ano dela é 2012, é completinha Apenas 16 mil quilômetros Isso mesmo, 16 mil quilômetros apenas O carro está novinho, o preço também E as condições de pagamentos aqui na Richard Veículos são únicas Você só encontra aqui Agora, você quer o mais barato do Brasil? Nós temos, porque aqui é Multimarcas É esse Uno 1.0 Fire O ano dele é 2010, meu amigo Olha só, o carro é com cheirinho de zero O carro está novinho Está aguardando você aqui no Richard Veículos Com umas condições imperdíveis Que você vai encontrar só aqui nesse final de ano Para trocar de carro é muito fácil Mas você quer trocar de moto também O Richard Veículos é Multimarcas, eu já falei E no Richard Veículos também Você vai encontrar motos, exato, aqui é Multimarcas Você está vendo essa Fazer 250 com injeção eletrônica, meu amigo Olha como ela está novinha Está com cheirinho de nova mesmo Essa máquina está perfeita, sem nenhum detalhe E está com super preço essa Fazer 250 Aqui no Richard Veículos Isso mesmo E no Richard tem muito mais carro para você Aqui, meu amigo, você vai encontrar veículos de todas as marcas De todos os anos, cores, modelo Semi-novos, único dono Mas no Richard Veículos também tem zero quilômetro Exatamente, você pode chegar aqui Que ele vai estar pedindo para você Aqui, 3, 2, 1 Você pode chegar aqui Porque o Richard vai encontrar para você O carro zero quilômetro que você deseja Vejam só, em falar em 100 mil novos Esse Peugeot O ano é 2009, 1.4 completinho Quatro pneus novos O carro está sem detalhe nenhum Meu amigo, isso aqui é carro único dono É carro que você vai levar para a sua garagem Com toda a garantia Isso mesmo Na linha Fiat Você também vai encontrar É esse Palio Fire 1.0 O ano dele é 2008 Vejam só A mercadoria que você vai encontrar aqui Esse é o modelo Celebration O carro está novinho mesmo O carro está com os quatro pneus novinhos Todo revisado Aqui, meu amigo, os carros saem com total garantia de motor e câmbio Isso mesmo, sabe por quê? Porque são carros Único dono São carros todos novinhos Você que é um sedã completão Um sedã de luxo mesmo Você que é uma pessoa clássica Aqui tem também É esse Vectra Elegance Um ano de 2007 O carro é completinho Com rodas de liga leve Quatro pneus Zero quilômetro mesmo O carro está novinho, meu amigo Está novo Cheirinho de novo É muito fácil você trocar de carro no Richard Veículos É só você chegar aqui Falar com o Richard Ele vai procurar para você O melhor carro que você quer Na linha zero quilômetro Se você quiser um semi novo Ele vai encontrar para você também Tudo nesse naipe Único dono E sem detalhe Garantia total de motor e câmbio Claro, procedência Richard Veículos Não perca mais tempo Vai trocar de carro? Richard Veículos E você, meu amigo Que tem um veículo para vender? Ora, é muito fácil então Tem mais uma forma rápida de você vender? Claro Cadastrando o seu veículo No site da Richard Veículos Exatamente Veja aqui no rodapé www.richardveículos.com.br Entre no site Cadastre o seu carro E o Richard Veículos com certeza Vai fazer um ótimo negócio para você Não perca mais tempo Quer vender seu carro rapidinho? Cadastre ele no site Richard Veículos.com.br Você chegou em Fernando Automóveis Claro, o Automonia traz você aqui Na loja que está fazendo uma limpeza do pátio Porque o Fernando vai limpar o pátio todinho E com isso quem vai ganhar é você Sabe por quê? Porque todos os carros aqui Estão a preço de custo Exatamente E tem carros aqui Para você De todos os gostos Exato Como esse daqui É um carro clássico Você que gosta de conforto Então venha buscar esse Ômega 3.8 CD Câmbio automático O ano dele é 2001 E um detalhe Esse carro é blindado Isso mesmo Segurança para você Segurança para sua família É claro O Fernando atende Todos os gostos aqui E você que gosta de carro esportivo Você encontrou Está ele aqui É esse ponto aí Meu amigo O ano dele é 2011 O carro é com câmbio duológico O carro já vem com roseliga leve Farol máscara negra Todo esportivo Isso mesmo Esportividade Está no teu sangue Então o Fernando Automóveis Atende você também E aqui meu amigo Você gosta de caminhonete Claro O Fernando é multimarcas Tem caminhonete para você sim Ela está aqui Aguardando você vir retirá-la Essa Ranger O ano dela é 2005 Ela é a diesel O carro está novinho Está sem detalhe Todo revisado Com total garantia De motor câmbio Claro Procedência Fernando Automóveis Quer conhecer o estoque completo? Acesse o site Automóveis Fernando Fernando.com.br Isso mesmo E agora o Fernando Entra em campo Com uma goleada para você Ele está aqui É esse Gol Special O ano é 2001 O carro está com 4 pneus novos O carro está todo revisado Sem detalhe nenhum Está com cheirinho de zero Está aguardando você Com super preço E a loja aqui meu amigo Está repleta de carros Aguardando você Com preços De custo Isso mesmo Preço de custo Você não pode perder tempo Vem aqui para o Fernando Que você vai encontrar Carros de todos os anos Todas as marcas Cores Modelos Enfim Uma loja multimarcas Completinha E o Fernando Quer terminar o ano Limpando o pátio E quem ganha o presente É você Fernando Automóveis Aguardando você aqui 3681-2180 3681-2180 O telefone do seu próximo carro O telefone do Fernando Automóveis Vem para cá E agora meu amigo Momento de alegria Momento de você ficar tranquilo Porque você chegou em Biló Veículos Biló Veículos É a certeza de um ótimo negócio E aqui meu amigo Eu sempre falo para você E vou repetir sempre Aqui 90% ou mais Dos carros São o único dono Isso mesmo E o Biló é exigente Claro o Biló é exigente Na compra do carro Ele também é exigente para vender Ele gosta de vender coisas boas Coisa com garantia Total qualidade para você E ele vai querer Te entregar coisa boa Como coisas boas Nós vamos estar mostrando Esse sedã aqui É esse Voyage E o Carlinho Nosso amigo Manja tudo de carro Vai falar para você Carlinho Vamos falar desse Voyage aí Exatamente Esse é um Voyage 2010 Kit Trend Único dono Step Zerinho Zerinho E preço muito baixo Lá embaixo Para você De presente de Natal Venha para Biló Veículos Exatamente Carlinho Manja tudo Agora Carlinho Nosso amigo aí Está com a família A família cresceu Que é um carro grande Confortável Precinho lá embaixo O carro novinho Chegou no Biló Exatamente Já é um carro de porte Para uma família maior É uma Palio Candy 2011 Único dono Com aros de liga leve Ar condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico Completinha Prontinha para rodar Venha nesse Natal Saia com carro semi novo Venha para Biló Veículos Exatamente Biló Veículos É cheio de oferta Para você E o Carlinho E o Carlinho Manja tudo E agora Eu convido você A entrar na loja Está assim de carro Para você Vem E você chegou agora Aqui dentro da loja Do Biló Veículos Meu amigo Exatamente Como eu falei E repito 90% ou mais Do estoque É carro único O dono próximo Vai ser você E claro O Biló é exigente Ele gosta de comprar Coisa boa Porque ele quer vender Coisas boas Para você Como esse ponto Que nós vamos falar agora O Carlinho vai falar Carlinho Esse ponto Como é que está esse carro Esse ponto É um ponto 2010 Único dono Semi novo Com regulagem de altura De banco Regulagem de altura De volante Ar condicionado Ou seja É um ponto Completinho Excelente cor Único dono Venha para Biló Veículos Exatamente Único dono O Carlinho Falou para você O próximo vai ser você E aqui no Biló Meu amigo Você sabe É carro para família também Família aqui Tem carro de multimarcas Tem outra marca Para você Para família O Carlinho vai falar Dessa daqui Carlinho Vamos falar desse carro agora Exatamente Essa é uma Spacebox Road de série Completa 2010 Único dono Baixa quilometragem Com banco de série Adesivo de série Um carro sem detalhes E outra coisa Vou lhe dizer mais Vamos lá Presentei sua família Com a qualidade E os carros de Biló Veículos Venha para Biló Veículos Exatamente Qualidade é Biló Veículos Quer carro Único dono É Biló Veículos Quer Exigência Na compra Para revender para você É Biló Veículos Meu amigo E agora Você vai pegar Essas imagens O Carlinho vai falar Desse carro É show de bola Porque na Biló Só tem show mesmo Meu amigo É show de carro Exatamente Essa é uma Capitiva 2010 A completona Motor 2.4 Esporte Com airbag 6 airbags ABS Nas 4 rodas Você presenteia Sua família De final de ano Já dando uma grande Segurança para a sua família E a melhor procedência Que você encontra Nos veículos Seminovos Só em Biló Veículos Exatamente Vem para Biló Veículos Isso mesmo O Carlinho está chamando você Então não perca mais tempo Pega a família Venha para o Biló Venha ver os carros Que tem aqui meu amigo Você vai comprovar O que eu estou dizendo 90% ou mais Do estoque São carros O único dono O próximo vai ser você E você vai comprovar Também pelas imagens Como o Biló É exigente para comprar Porque ele quer entregar Para você Mercadoria de qualidade E agora meu amigo Não perca mais tempo O Carlinhos Vai passar para você Carlinhos Vem aqui rapidinho Passa o telefone Do Biló para nós Exatamente Biló Veículos 19 3608 4449 Venha para o Biló Veículos E quem quiser ver O estoque completo O site é www.biloveículos No plural .com.br É muito fácil Então você conheceu O Biló Vem para cá E agora meu amigo Marcelo Automóveis Para você Recheado de carros Novinhos Zero E seminovos também É claro O Marcelo tem carro Zero quilômetro Como o Luiz Otávio Vai mostrar para você Vamos lá Luiz Mostrando esse daí É um Fox 1.0 Geração 2 Trend Com ar-condicionado Direção hidráulica Conjunto elétrico Com airbag duplo IPVA 2012 Total Pago para você Meu amigo Isso mesmo No Marcelo é assim É carro zero quilômetro também Você quer um preto Tem também Igualzinho aquele Exatamente Zero Com documentação paga Mas aqui é multimarcas Exatamente Olha aqui Esse palio para você Também Zero 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 E IPVA 2012 Grátis para você O carro já vem licenciado Esse é um ponto zero É o Economy Exatamente Zero quilômetro E seminovos É do Marcelo E seminovos Vamos falar desse sedã Olha que sedã lindo E maravilhoso Novinho Com cheirinho de zero É um Logan 2009 Prata O carro é um ponto zero O carro reflexo O carro está guardando você aqui Meu amigo Está com super preço Esse carro Aqui no Marcelo Automóveis Isso mesmo Agora você quer um carro clássico Nós temos Exatamente É esse Astra 2009 Esse daí É o Advantage É completinho Completinho mesmo O carro está muito novo Está com 40 mil quilômetros apenas Rodas de liga leve Pneus novos O carro está sem detalhe nenhum Meu amigo Também sem detalhe É esse Classic 2009 Esse é o Life 1.0 Flex Com direção hidráulica Vida, trava, farol de neblina Rodas de liga leve Quatro pneus novinhos E claro Meu amigo Aqui no Marcelo Automóveis É assim Você leva também Certificado de garantia De motor e câmbio Por escrito Isso mesmo Você quer um C3 Com cheirinho de zero Tem ele aqui É um C3 2008 GLX 1.4 Flex Com ar-condicionado Direção vidro Trava, som Pneus novos Sem detalhe Garantia total De motor e câmbio Quilometragem lá embaixo Meu amigo Igualzinho Igualzinho O preço dele Como também tem preço baixo Esse Palio Economy Flex 1.0 2010 Com vidros Travas Pneus novos O carro está novinho Está com cheirinho de zero É isso aí Meu amigo Aqui no Marcelo É assim Telefone 3608-6007 3608-6007 Quer conhecer o estoque completo www.marceloautomoveis.com.br Em São José do Rio Pardo Um grande estoque de seminovos Para você Próximo bloco do Marcelo Mais ofertas Para você Para você De carro semi-novo Para você passar o Natal Com um carrinho novo O Luiz Otávio gosta Ele ri muito Porque aqui tem carro novo Nós voltamos já já É claro Exatamente Ele vai mostrar para você Com ar-condicionado Já vem com pneus novos Todo revisado Total garantido Em motor e câmbio Claro Aqui meu amigo Tem Golf Também com bancos Em couro O carro está Sem detalhe nenhum Para você Ele está aguardando você Aqui meu amigo Isso mesmo Estilo Você quer um estilo Na estilo veículos Você encontrou É esse estilo 16 válvula O ano é 2003 O carro já vem Completinho Completinho Para você Com rodas Liga leve Pneus novos Com ar Direção Vidro Trava alarme Ou seja Tudo o que você precisa De conforto De um carro Também conforto Você vai encontrar Nesse Aça de Vantage Exatamente Esse Aça de Vantage Aí meu amigo Está novinho Está novinho Aguardando você Aqui o ano dele É 2007 O carro é Completasso Completasso Com rodas Liga leve Pneus novos E Todos os opcionais De conforto E segurança Para você Aqui na Estilo Veículo É assim Como diz o Pichochó Nós temos todos Mas aqui ele tem O seu estilo de carro Que você vai encontrar Na Estilo Veículos Com o Pichochó E claro Os descontos maiores Da região É claro Quem dá é o Pichochó 36815121 É o telefone Da Estilo Veículos 300815121 Quer conhecer o estoque? Veja o site aqui Estiloveículos.com.br É só você acessar Próximo bloco Mais carros para você Da Estilo Veículos Do nosso amigo Pichochó Essas são as vantagens Porque você tem que comprar Um Volkswagen Exatamente meu amigo E Volkswagen você sabe É aqui na Taba Veículos Taba Veículos meu amigo Exatamente Os melhores carros do Brasil O que é Volkswagen? O que é carro que todo mundo adora? É carro de verdade mesmo Carro potente Carro potente Carro que tem A maior valorização do mercado E por falar em valorização do mercado Falar em redução de IPI Que você tem que correr aqui Meu amigo É a redução de IPI Que está esperando você chegar Para levar esse aqui Para a sua garagem O mais vendido do Brasil Isso mesmo O novo Gol Esse daí é o Geração 6 Meu amigo Mas esse é a versão Duas portas Você já viu aqui no Auto Mania O Geração 6 Quatro portas Esse daqui É o Geração 6 Duas portas Exatamente E você sabe as novidades Vidros elétricos Abertura da tampa Do porta-malas interna A motorização Muito mais potente Então meu amigo Você sabe muito bem Que o novo Gol Está claro O melhor carro do Brasil Por isso que ele é o mais vendido Mas aqui na taba Você vai encontrar A linha 2013 Por exemplo O novo Fox Você já veio conhecer o novo Fox? Não? Corra para cá Venha fazer um Best Drive A linha 2013 Está toda aqui Aguardando você meu amigo Venha conhecer aqui de perto Venha aproveitar A redução de IPI Você não pode perder De ter um Volkswagen 0km Na sua garagem Com a redução de IPI Exatamente E aí aproveitar E conhecer A nova linha 2013 O novo Voyage Por exemplo Também já está O 2013 Já está também Com novidades para você Exatamente E aqui meu amigo Na taba Você vai encontrar Planos especiais Exatamente Planos especiais Para você que é frotista Para você que é produtor rural Para você que tem CNPJ Exatamente A taba tem planos especiais Para você Tem as vendas especiais E você que é autônomo Veja bem Não é CNPJ Você que é autônomo E está querendo comprar Uma perua Kombi Você precisa dela Para trabalhar Tem condições especiais Para você que é autônomo Aqui na taba Isso mesmo Taba veículos Em quatro endereços Para você Mococa Altinópolis Cajuru E São José do Rio Pardo Está vendo Sempre uma pertinho de você No próximo bloco Nós vamos falar Dos importados Volkswagen Os mais vendidos De todo o Brasil Os melhores importados Estão aqui na taba Aguardando você Para um best drive Próximo bloco Não perca Importados Volkswagen E agora é o momento De alegria Que você sabe Você chegou No Simonet Veículos É o momento De você fazer Um excelente negócio Sabe por quê? Porque Simonet Veículos Há muitos anos No mercado Sempre trazendo para você Os melhores carros De toda a região Claro E com muita festa Que está balançando Tudo aqui hoje É muito preço baixo Porque o Simonet Só tem carros Seminovos para você E carros vistoriados Como esse Vectra GT 2009 Que você está vendo aqui Esse é completinho É o único dono O próximo vai ser você Com apenas 60 mil quilômetros O carro está com preço campeão Para você levar na hora Por apenas 33 mil e 500 reais 33 mil e 500 reais Apenas meu amigo Financiamento total Com a menor taxa de juros Do mercado Agora Carro zero quilômetros Está procurando Sem burocracia Você encontrou Esse Uno Novo meu amigo Esse aqui é o modelo Vivace Esse daqui Já vem com kit Itália Exatamente Zero KM Esse é 2013 Ele está ainda Para faturar E vai faturar no seu nome Esse aqui é completinho De série Meu amigo A série italiana Que saiu do carro Por apenas 31,990 31,990 Esse Vivace Com kit Itália Meu amigo Esse modelo aqui É zero quilômetro É 2003 Aguardando você E claro Eu quero ver Esse carro Eu quero ver esse carro Sendo faturado No seu nome Porque você vai vir Buscar ele aqui No Simonet Vehicles Meu amigo E eu convido você A entrar agora Dentro da loja Do Simonet Vehicles Porque aqui está repleto De ofertas para você Exatamente Simonet Vehicles Você sabe É multimarcas Isso mesmo São várias marcas Para você aqui De várias tonalidades De cores Modelos Como esse Palio Que você está vendo agora É um Palio LX 1.4 O ano dele é 2010 O carro é completinho Completinho Meu amigo O carro é flex Você economia para o seu bolso O precinho Simonet 25.900 reais Apenas 25.900 reais Apenas 25.900 É muito barato É claro É Simonet Vehicles Aqui é multimarcas Como eu já falei Você vai encontrar aqui Vários carros Aqui tem carros De todas as marcas mesmo E você não pode perder tempo Porque o Simonet Meu amigo Está sempre renovando o estoque E o Simonet Está comprando E você sabe Quem compra Está comprando Paga mais Isso mesmo E quem paga mais Também Vende bem também Como esse Astra Que você vai ver agora É um Astra Sedan 2.0 O carro é flex É completinho O ano dele é 2007 Vai estar com cheirinho De zero Apenas 25.900 Esse Astra Sedan Está vendo como é barato Você comprar E você quer mais carro Claro Nós vamos trazer para você Muito mais carro Porque o Simonet Está com o estoque Muito grande Exatamente O estoque aqui É enorme É semi novo mesmo E o melhor Todos os carros São vistoriados Você leva o carro Totalmente seguro Com vistoria feita E garantia total Por escrito De motor e câmbio Claro E agora meu amigo Eu tenho uma goleada Para você Exatamente Em dose dupla Vamos começar com esse aqui Que nós vamos te mostrar agora É um Gol É um Gol Geração 4 Trend Completinho 1.0 O carro é flex Por apenas 17.900 Isso mesmo 17.900 É muito barato Uma goleada O mais vendido Do Brasil É Gol Meu amigo E eu vou passar Para você Mais um modelo É esse Geração 5 Esse é 1.0 É flex O carro já vem Com direção Único dono O próximo vai ser você Está com super preço Mesmo esse carro Você tem que dar uma ligada Aqui no 3608-1002 3608-1002 Converse com o Ricardo Converse com a Fernanda Com o Paulinho Simonetti Eles vão te passar O preço desse carro E dos outros também Quer conhecer o estoque completo? www.simonetveículos.com.br No próximo bloco Muito mais ofertas Para você No Simonetti Veículos Para você trocar de carro Agora no final do ano Ano novo Carro novo É claro Do Simonetti Para a sua garagem E o programa Automania Também quero agradecer Muito A toda a equipe Da Avesso Confecções Exatamente A Penha e toda a sua equipe É uma fantástica Que entende muito Da linha esportiva Também em uniformes Isso mesmo Você que quer um macacão De corrida Um macacão de piloto Para você fazer As suas trilhas Para você fazer Os seus esportes Automobilísticos Nos finais de semana Assim como o nosso macacão Procure a Penha Na Avesso Confecções E toda a sua equipe Lá você vai ter O seu macacão Personalizado Por toda a equipe Da Avesso Que é uma equipe Campeã É a equipe Poliposition Em uniformes Não perca mais tempo Você quer um macacão Uniforme para a sua empresa Avesso Confecções Bem-vindo meu amigo Aqui na Avime Fiat São Jardim No par Da rede de concessionárias Mais completa E a melhor e maior Rede de concessionárias Fiat de toda a região Claro E a Avime hoje Tem grandes novidades Para você E quem vai passar Essas novidades É a Giane Giane Vamos falar Dessa super máquina Hoje É isso mesmo Vamos falar hoje Do novo ponto esporte Esse carro super diferente Para você que tem estilo Esportividade É o que esse carro tem Exatamente Giane E o que mais tem Excepcional Conforto e segurança Nesse carro Ó Ele vem com novo design Tá Acompanhando rodas de liga leve Volante em couro Com comandos de som Câmbio duológico Bancos em couro O painel dele Também é todo modificado Isso mesmo Exclusivo Tá Ele acompanha também Sensor de estacionamento Duplo escapamento Lanternas em LED É um carro maravilhoso E para quem gosta Esportividade É o carro certo É isso mesmo E a Vime está com super preço Por aqui com ele Não é mesmo Giane É isso mesmo Vale a pena vir conferir Com certeza Exato E agora Giane Vamos passar para os nossos amigos Que são produtores rurais E também que tem CNPJ A Vime tem claro aqui Uma grande oferta para eles É isso mesmo gente Vale a pena vir conferir Nosso desconto Para CNPJ Frotista Você que é taxista Tá A gente está com ótimos descontos E com redução de IPI Vale a pena lembrar também Exatamente Então você meu amigo Que é produtor rural Você que tem CNPJ Procura aqui a equipe da Vime Você vai ver Quantos planos vocês vão ter aqui Muito fácil Para estar levando Um Fit zero quilômetro para casa Giane Como é que estão os planos aqui Estão ótimos Não só para produtores rurais Mas para toda a clientela Fiat Isso mesmo Para toda a clientela especial Exatamente O telefone aqui da Vime 36827200 36827200 O telefone da Vime Fiat meu amigo É o telefone do seu próximo carro E claro Natal chegando Presente para você Presente tem que ser Fiat Vem E você cliente especial Aguardo aqui na concessionária Vime Veículos Para fazer um test drive De volta no segundo bloco Do Marcelo Automóveis Recheado de ofertas para você Claro porque o Marcelo Está cheio de carro Semi novo Com cheirinho de zero E também carro zero Como vocês viram no primeiro bloco E semi novo meu amigo Esse aqui é cheirinho de zero mesmo É um carro que você está procurando Com total segurança e conforto Você encontrou Essa Pajero TR4 2012 Com apenas 5 mil quilômetros Isso mesmo 5 mil quilômetros apenas Já vem com DVD O carro está todo completo Câmbio automático Cheio de acessórios para você De conforto e segurança Meu amigo E esse carro está com super preço Que só o Marcelo tem Exatamente E agora meu amigo Nós vamos estar mostrando para você Essa super máquina aqui Você está querendo um carro para a família Um carro que precisa dar conforto Segurança para toda a sua família Aqui tem a Multimarcas Essa Zafira 2007 Expression Essa daqui é completinha Completinha com câmbio automático Com ar digital Muito nova mesmo Esse carro está muito novo O preço O preço está lá embaixo Igualzinho A quilometragem desse carro E no Marcelo é muita facilidade Você pode trazer o seu carro Como parte de pagamento Vai ser muito bem avaliado Agora Você quer um sedã Econômico para você Você encontrou Meu amigo É esse Siena 2007 O carro é 1.0 É flex Com direção Hidráulica Filos elétrico Trava elétrica Alarme Também está muito novo Com 4 pneus novinhos E motor e câmbio Já sai daqui Com um certificado de garantia Por escrito Isso mesmo Por escrito E aqui meu amigo Você vai encontrar Muitos outros carros Aqui você tem carros De todas as marcas Sabe por que? É multimarcas Aqui você vai ter Carros para todos os gostos E eu vou te dar uma ideia agora Você quer ver essa ideia? Ela está aqui aguardando você É uma ideia 2008 ELX Com 1.4 flex Ela já vem com ar condicionado Direção hidráulica Víduos elétricos Trava elétrica Único dono apenas Único dono E você vai ser o próximo Com apenas 42 mil quilômetros Isso mesmo 42 mil quilômetros apenas O carro está muito novo Como eu falei para vocês É muito fácil Você trocar de carro No Marcelo Automóveis E agora Você tem esportividade no sangue Você gosta de carro veloz Carro esportivo Porém confortável E com ótimo preço Você acabou de encontrar É esse Vectra GT 2008 Com ar condicionado Direção hidráulica Víduos elétricos Trava elétrica Alarme Roda Farol de milha Roda de liga leve Pneus novos O carro está sem nenhum detalhe Está com super preço Aguardando você Aqui dentro do Marcelo Automóveis É muito fácil Você trocar de carro É isso mesmo Exatamente E se você quiser Para onde eu vou Eu vou para o Marcelo Automóveis Junto com você 3608-6007 3608-6007 É o telefone Quer conhecer o site completo? www.marceloautomóveis.com.br Aguardando você Nesse Natal E nesse final de ano Troque de carro Com o Marcelo Automóveis De volta no segundo bloco Da Ensino Veículos Meu amigo O Pichajó Deu uma saída Foi atender seus clientes O Pichajó Atende o cliente Até na residência Ele é atencioso Com todo mundo mesmo E ele deixou a loja Ao nosso comando E ao nosso comando Nós vamos estar mostrando Os carros para você O Luiz Otávio Vai mostrar para você agora Uma grande novidade Para você Você está querendo pegar Uma estrada Não encontrou Ela está aqui Aguardando você Essa estrada Track 1.4 O ano dela é 2011 O carro já vem Com direção Já vem com vidros elétricos Trava elétrica Alarme Já está com os pneus novos Capota marítima Já vem com protetor de caçamba O carro está todo revisado Aguardando você aqui Meu amigo Esperando você Aqui na Estilo Veículos Que tem todos os estilos E o seu com certeza Está aqui E você está querendo O mais barato do Brasil Encontrou Porque aqui é Multimarcas É um Uno Milio E Economy Flex O carro é 2010 Já vem com direção hidráulica Vidros elétricos Trava elétrica Alarme Já vem com ar-condicionado Pneus novinhos O carro é quatro portas É conforto para você Meu amigo E por falar em conforto Olha aqui Uma EcoSport Isso mesmo Você que gosta da EcoSport Você encontrou Essa daí É ESL 2.0 O carro é 2011 O carro já vem Completinho Completinho Já vem com airbag Duplo Já vem com FM Já vem com vidros Trava alarme E já vem com todos os itens De segurança e conforto Para você Exatamente Você que é um carro Mais compacto Porém Muito econômico E com preço lá embaixo Você encontrou É esse Celta Meu amigo VHC Esse é o ponto zero O carro já vem com alarme Já vem com travas elétricas Quatro pneus novinhos O carro está todo revisado Sem detalhe nenhum Aguardando você Aqui na Estilo Veículos Telefone da Estilo O Pichachó já passou E eu repito 36815121 36815121 Telefone O site EstiloVeículos.com.br É muito fácil Entre no site E veja o estoque completo Da Estilo Veículos E na próxima semana O Pichachó vai estar aqui Mandando aquele super abraço Para você E um abraço de Natal Que o Pichachó Gosta de dar presentes É com você De volta no segundo bloco Do Simonete Veículos Meu amigo Recheado de oferta Para você Claro Simonete Veículos A todas As semanas Aqui com você Trazendo grandes ofertas Como esse Golf De 2008 Completinho Com roda de liga leve Quatro pneus novinhos Bancos em couro O carro está sem detalhe nenhum Está com super preço Aqui no Simonete O carro está novinho O carro está aguardando você E aqui no Simonete Você sai com todos os carros Aqui meu amigo São vistoriados Aqui você sai Com certificado de garantia Total de motor e câmbio Procedência Claro Simonete Veículos A loja está repleta Para você E agora nós vamos Para o lado externo Da loja E você vai ver Caminhonetes Que você está querendo Elas estão aqui No Simonete Aguardando você Vamos para o lado externo Agora E nós estamos aqui Do lado externo Do Simonete Veículos O lado externo Da loja Recheada de caminhonetes Para você que está procurando E aqui meu amigo Você encontrou Sua estrada 2009 Quatro pneus novinhos Protetor de caçamba O carro está todo Revisado Com total garantia Para você meu amigo E aqui você vai levar Aqui as caminhonetes Mais revisadas As mais Perfeitas E sem detalhe nenhum De toda a região É no Simonete Veículos Aqui você encontra S10 Você encontra Blazer Você tem vários Carros aqui Meu amigo Você que gosta de caminhonete Mas eu vou estar te mostrando Essa S10 Cabine dupla executiva Exatamente Essa daí é 2010 Essa é a completar Essa é a top de linha Meu amigo Esse carro está aguardando Você aqui no Simonete Veículos É muito fácil Você vir aqui Porque você vai encontrar Qualidade garantia E compromisso Claro Simonete Veículos 3608.002 É o telefone 3608 É o telefone No Simonete Veículos Meu amigo Não perca mais tempo Corra para cá E venha buscar O seu veículo No Simonete Eu aguardo você Estamos de volta No segundo bloco Da Taba Veículos Meu amigo E você está vendo Agora aqui Onde fica a cavalaria Desses carros Importados Volkswagen Isso mesmo Esses carros Meu amigo Embaixo dos capuz Dos importados Volkswagen Existem cavalos de força Exatamente Cavalos de força De verdade Não são aqueles Pôneis malditos Exatamente Aqui São importados Volkswagen Que você encontra Meu amigo Aqui na Taba Veículos Para você fazer Um best drive Esse motor Que você acabou de ver Onde tem uma grande cavalaria É a Tiguan 2013 Isso mesmo Meu amigo A Tiguan Está linda Está maravilhosa Está com um design Diferente O carro está Fantástico Meu amigo Como todos os importados Volkswagen Isso mesmo Todos os importados Volkswagen Estão saindo com novidades Para a linha 2013 Como agora você vai ver O Luiz Otávio Vai te mostrar o interior Do novo Passat Esse carro É simplesmente Um sonho Você que é exigente Demais Você que gosta De qualidade Você que gosta De carro clássico Carro seguro Com conforto Você está olhando Você está olhando O carro certo O Luiz Otávio Não quer economizar Nas imagens Não Ele quer mostrar Para você Como que é confortável Você estar dentro De um Passat Um carro importado Volkswagen Você está vendo Que esse aqui É um carro Que não só o motorista E o passageiro ao lado Que tem conforto Mas quem vai Também no banco de trás Meu amigo Olha só como Você vai andar Com conforto Com segurança Com tranquilidade Sabe por quê? Porque é um Volkswagen E agora meu amigo Volkswagen É assim mesmo Os importados Mais vendidos Do Brasil Você quer conhecer Uma caminhonete Com classe Uma caminhonete Segura Macia E super potente Você está vendo ela aí É a Amarok A nova Amarok 2003 Também repleta De novidades Para você Isso mesmo A Amarok Está com os designs Motor Potência Qualidade Segurança Tudo isso de bom Está no Volkswagen Como também Você vai encontrar No Jetta Isso mesmo Olha só O Jetta Meu amigo O carro Mais vendido Da categoria Confortabilíssimo O carro Muito seguro E você sabe Os importados Volkswagen Tem economia Resistência Segurança Confiança Conforto Design E claro Valorização Então meu amigo Não perca mais tempo Quer conhecer os importados Volkswagen Vem até a Taba Na Taba E você sabe Tem sempre uma pertinho de você Em Mococa São José do Rio Pardo Altinópolis E Cajuru Está vendo como é fácil Você encontrar O seu Volkswagen Então passe o Natal Passe o ano novo De carro novo E carro novo É Volkswagen E Volkswagen Todo mundo gosta Porque é carro de verdade Não perca mais tempo Venha para a Taba Para o seu veículo Fazer um Best Drive E leve um Volkswagen Para a sua garagem Agora Acelere o seu Natal Aqui na Vime Iamarra Motos Em São José do Rio Pardo E em Mococa Meu amigo Isso mesmo Aqui na Iamarra Você vai encontrar A melhor moto do Brasil Claro Vime Iamarra Tem sempre as melhores Ofertas para você Começando com os precinhos Bem pequenininhos Para você meu amigo Olha só as imagens Que o Luiz Otávio Está mostrando para você Da Factor Cado De 2013 Olha só meu amigo Somente 40 parcelinhas De R$199 Isso mesmo R$199 É muito barato Para você ter a melhor moto Do Brasil Na sua garagem Isso mesmo E você Quer conhecer a edição A edição limitada Que saiu da nova Fazer Ela está aqui A nova Fazer 2013 Para você Somente 36 parcelinhas De R$370 Isso mesmo 36 parcelinhas Apenas de R$370 Para você levar Essa linda moto Fazer 250 2013 Para sua garagem Meu amigo E a nova Fazer Meu amigo A 2013 Blue Flex Você não pode perder Ela está aqui Com super preço Para você também Por apenas 36 parcelinhas De R$383 Isso mesmo R$383 É a parcelinha Da nova Fazer 2013 Blue Flex Isso mesmo Com gasolina Com etanol Mais qualidade Mais conforto Mais diversão Mais economia Mais performance Sabe o que vai dar? Iamarra Isso mesmo É a nova Iamarra 2013 Aguardando você Na Vime Aqui em São José do Rio Pardo Exatamente Não perca tempo E você também pode estar Vindo aqui conhecer A Krypton Isso aí A Krypton K 2012 Uma parcelinha Mais 47 Parcelinha De R$144 Isso mesmo Uma Mais 47 De R$144 Ela está no estoque Aqui aguardando você A nova Krypton Também Corra para cá Na Vime Iamarra Em São José do Rio Pardo Meu amigo Não perca mais tempo Aqui você vai estar Levando uma Iamarra A melhor moto do Brasil A moto que faz você Arrepiar para sua garagem Ou em São José do Rio Pardo Ou em Mococa Você encontra As novidades Da Iamarra 2013 Correm para cá Você chegou agora Com grande satisfação Em Clodoaldo Automóveis Claro Meu amigo O Auto Mania Traz você aqui No Clodoaldo Automóveis Para você fazer Um excelente negócio Claro Com certeza Porque a tua família aumentou O Natal chegou Final de ano Férias Você precisa sair Para viajar Aqui está o seu carro Meu amigo É essa Meriva 1.8 Completinha O modelo dele É o Joy 2008 O carro está novinho Está com cheirinho de zero Meu amigo Quatro pneus novinhos Toda revisada E claro Aqui no Clodoaldo Todos os carros São vistoriados E claro Que o Clodoaldo Está sempre fazendo Todo o possível E o impossível Para que você saia contente Com um carro Semi novo Com cheirinho de zero Sabe por quê? Porque o Clodoaldo é assim Ele se preocupa Com a sua felicidade Ele se preocupa Com a qualidade de veículos Que ele vai estar entregando Para você E aqui dentro da loja De meu amigo Está repleto de carro Exatamente Essa Super Amarok Já foi vendida Essa daqui já foi Exatamente As pessoas que assistem O Auto Mania Levam rapidinho Porque sabe Que a gente só trabalha Com grandes ofertas E precinhos lá embaixo E veículos da melhor qualidade E agora meu amigo Nós vamos estar falando Para você agora Aqui dentro da loja Dentro da loja Você vai encontrar Diversos carros aqui Como essa goleada Do Clodoaldo aí É esse Gol Geração 5 2012 Com ar-condicionado Quatro pneus novinhos O carro está com cheirinho de zero Porque é 2009 É 2012 E a quilometragem está lá embaixo Exatamente E no Clodoaldo meu amigo O preço vai junto com a quilometragem Está lá embaixo mesmo também E a qualidade lá em cima E a qualidade lá em cima também Nessa Montana que você está vendo agora Essa Montana 2012 Com direção O carro está com quatro pneus novinhos Carro vistoriado Com garantia total Por escrito de motor e câmbio Qualidade meu amigo Clodoaldo Automóveis Claro Com certeza E aqui meu amigo No Clodoaldo Você vai encontrar carro Para toda a família Como essa EcoSport Que você está vendo aí Olha só as imagens Que o Luiz Otávio está te mostrando É uma EcoSport 2005 2.0 Completinha Com bancos em couro Pneus novos Rodas de liga leve Vistoriada Que é importante Isso é muito importante É um item de segurança Para você Porque todos os carros Do Clodoaldo São vistoriados Isso mesmo Aqui meu amigo Todos os carros Que você vai pegar Vai levar a garantia Da vistoria Então É carros com qualidade total Aqui no Clodoaldo Automóveis Meu amigo E o Clodoaldo Claro meu amigo Vai entrar com mais uma goleada Para você Exatamente É esse geração 4 O carro é 2006 O carro está com 4 portas O carro já está com Isofilme 4 pneus novinhos Todo revisado E claro Garantia total de motor e câmbio E procedência A Clodoaldo Automóveis E o importante Volto a falar Os carros do Clodoaldo São vistoriados Exatamente E aqui meu amigo Olha só Vamos passar por cima O Luiz Otávio Do carro E chega nessa super máquina Com super preço E a quilometragem lá embaixo É esse Fiesta 2012 O carro está Com apenas 13 mil quilômetros Exatamente 13 mil quilômetros Está lá embaixo A quilometragem Dessa Fiesta Igualzinho o preço Isso mesmo O preço no Clodoaldo Automóveis É o melhor que você vai encontrar E você sabe O Clodoaldo Automóveis Está super fácil aqui É no centro de Mococa Do lado do ponto de aluguel De caminhões E aqui meu amigo Você vai encontrar Toda a segurança Sabe por quê? Porque o Clodoaldo Se preocupa Ele e a equipe Se preocupam demais Em que você leve o carro Com segurança Você vai fazer um ótimo negócio E eles fazem de tudo Para que você leve o carro Fique feliz E passe as festas De final de ano Com carros Novinhos na sua garagem E com qualidade Clodoaldo Automóveis Então não perca mais tempo Vai trocar de carro Esse final de ano Não fique andando por aí Venha direto Para o Clodoaldo Automóveis Que aqui o estoque Está enorme E é multimarcas Aqui você vai encontrar Todas as marcas de carro Inclusive Você vai encontrar Aqui o carro QQ Exatamente Os carros chineses Que você vai encontrar Com total garantia Zero quilômetro Para você Clodoaldo é assim É zero quilômetro E semi novo Com cheirinho de zero Carro novinho Clodoaldo Automóveis Direto na sua garagem Então não perca mais tempo Vem para cá E o programa Automania Também quero agradecer Muito A toda a equipe Da Averso Confecções Exatamente A Penha e toda a sua equipe É uma fantástica Que entende muito Da linha esportiva Também em uniformes Isso mesmo Você que quer um macacão De corrida Um macacão de piloto Para você fazer As suas trilhas Para você fazer Os seus esportes Automobilísticos Nos finais de semana Assim como O nosso macacão Procure a Penha Na Averso Confecções E toda a sua equipe Lá você vai ter O seu macacão Personalizado Por toda a equipe Da Averso Que é uma equipe Campeã É a equipe Poliposition Em uniformes Não perca mais tempo Você quer um macacão Uniforme para a sua empresa A Averso Confecções Você chegou na Mococar Meu caro amigo Exatamente Onde você encontra Uma variedade enorme Em acessórios Com uma completa linha Encalhas Palhetas Borrachas Fechaduras Maçanetas Máquinas de vidro Tapetes para todos os veículos Além de capas Para todas as marcas De veículos Temos capas Para maçanetas Volantes Trava antifurto Vidros para faróis Refio para retrovisor E também uma ampla linha De latarias E temos muito mais vantagens É a forma de pagamento Aqui você parcela Suas compras Em até 4 vezes Nos cartões Visa Mastercard E no cheque E para pagamentos à vista Você ainda ganha Um super desconto E o principal Um ótimo atendimento Venha você também Para a Mococar Transformar o seu veículo Em uma super máquina O que é o que é? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma